Alves, olha, com músicas e animações que levam mensagem de fé e aprendizados cristãos, o musical Deus é Tão Bom, três palavrinhas, animou e encantou a criançada que lotou a plateia do teatro do Centro de Convenções na noite de domingo, ontem. A gente vai conferir como foi. Uma apresentação muito esperada pelos pequenos. O Centro de Convenções de Teresina recebeu neste domingo o espetáculo infantil Três Palavrinhas, com cores, músicas, e muita animação, o grupo cristão subiu ao palco e divertiu pais, mães e principalmente as crianças. A gente acompanha o Instagram do Centro de Convenções e a Maria, minha filha, gosta muito dos três palavrinhas, do desenho, das músicas e a gente vai acompanhar, aproveitar a oportunidade para o público infantil também ter vez nos eventos de Teresina. É muito louvor, muito bom para as crianças. Maria Júlia, o que tu espera ver aqui hoje? Três palavrinhas. Três palavrinhas. Tu costuma assistir em casa? Sim. E gosta? Sim. E aí o que você espera ver aqui hoje? Os bonequinhos. Tá empolgada? O grupo Três Palavrinhas começou como um canal no YouTube, com o objetivo de falar sobre Deus, aos pais e às crianças com idade até sete anos. Mais do que distrair, o grupo traz ao palco um conteúdo seguro e que tem o principal objetivo de evangelizar e eternizar no coração dos pequenos as canções que fazem parte do universo infantil cristão. A trupe do Nordeste surgiu em Recife, através do nosso líder, que é Lucas, e aí ele contactou a nossa produtora, que é Carla. Então ela falou comigo, olha, a gente está querendo montar uma nova trupe. Aí como eu sou coreógrafo, aí ela contatou para mim e aí eu chamei algumas pessoas que já dançavam. E aí surgiu a trupe em 2018 e em 2018 a gente já começou a apresentar no Nordeste inteiro. E para a apresentação de mais de uma hora, preparo físico e alimentação balanceada. Tem todo um processo de pegar a coreografia com todas as meninas e aí a gente chega aqui, a gente se arruma, a gente que monta mesmo aqui o espetáculo, todo o cenário, faz toda uma preparação, todo mundo junto por nossa conta própria mesmo para poder começar aqui. Preparação física, vamos começar por um bom dia de descanso, toda a preparação, então a gente precisa descansar bem, se alimentar bem. Primeiro de tudo manter a calma, porque para chegar aqui no palco a gente deve demonstrar alegria, levar alegria. Então tipo, meu coração fica assim, muito alegre para poder chegar aqui e entregar tudo para essas crianças. Além de assistir a apresentação, os pequenos também puderam adquirir livrinhos e bonecos do grupo, além de outras historinhas cristãs no estande da livraria Shekinah. O espetáculo fecha o calendário de programações artísticas do Centro de Convenções de Teresina no mês de junho. A direção do espaço já se prepara para a agenda intensa de eventos do próximo mês. No mês de julho vem muitas atrações, muitas festas, festival gastronômico, feira de arte, titãs, menos é mais, André Valadão, Pequeno Príncipe. Tem muita coisa boa vindo por aí, você que é de Teresina e das regiões vizinhas, venha para o Centro de Convenções, venha fazer parte dessa programação cultural. Tchau! 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 Tchau!